Loucura total aqui na Micronote, loucura de preços, o pessoal que vem comprar muito porque já está no mercado há bastante tempo, né Alan? Mercado há bastante tempo, confiabilidade no produto e pronta entrega. Isso a gente tem aqui desde quando a gente iniciou a loja e a gente faz questão de atender muito bem o nosso cliente. E olha, você que quer comprar agora para o final do ano, pensa, poxa vida, eu estou querendo comprar um microcomputador, já quer adiantar. Adianta, faltam 45 dias praticamente para o Natal, acabou o ano. Então, não dá para perder tempo não, a gente vai mostrar o Celeron 400, qual a configuração? O Celeron 400, ele está completíssimo, CD1, fax mode, completíssimo, com o Windows 98 original. Vai acompanhar kit de cartão de visita, acesso à internet, o equipamento está completo para vocês, por R$ 1.699 ou em 16 parcelas de R$ 147,42. Detalhe, tem esse R$ 16,00, é 1 mais 15, se quiser fazer um financiamento sem entrada, tem também. Também tem, tem várias formas de pagamento, aí você vem e conversa com o pessoal. Agora a gente vai falar do Pentium 3450. O Pentium 3450, ele também está completíssimo, CD1, fax mode, excelente computador. Por R$ 1.999 ou 1 mais 15, de R$ 173,30, também tem o plano sem entrada. E olha, você que quer uma configuração diferente, pode vir até aqui conversar com o pessoal, dá para fazer o financiamento, tem uma equipe aqui para fazer o financiamento para você. Os vendedores, tudo para te atender bonitinho, tudo computadorizado. Com DVD, com placa de TV, o que você quiser de diferente, a gente tem para te servir imediatamente. Então é correr para a Micronorte de segunda a sexta, das 9 às 18h30, sábado das 9 às 17h, endereço. Avenida Cruzeiro do Sul, 2811, Santana, telefone 6959-6661, pronto, entrega a Micronorte. É isso aí, vem para cá. Obrigado. Obrigado.